O Chevrolet Hall recebeu na tarde desta terça-feira mais de 10 mil idosos que são assistidos por grupos de convivência e entidades em vários bairros do Recife e região metropolitana. Eles vieram aproveitar o carnaval idealizado só para eles, com a presença do rei e da rainha do carnaval da pessoa idosa, atrações de peso no palco e o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, que foi muito bem recebido ao lado da primeira dama, Cristina Melo. O baile da pessoa idosa já é uma tradição, mas cada ano vem crescendo mais. Esse ano a gente fez a questão de trazer Spock, Tenta Queiroga, artistas de peso para fazer a alegria dessa gente. São mais de 10 mil pessoas que estão aqui conosco nesta tarde de hoje, uma grande alegria. É uma das festas mais animadas de todo o carnaval. O baile da pessoa idosa é uma tradição no carnaval do Recife. Realizado há 13 anos, ele tem a missão de proporcionar o direito de lazer e a participação dos idosos no carnaval. Esse baile é importante para propiciar a convivência familiar e comunitária entre os grupos. Esse baile é até dessa tradição e a gente nesse espaço oferece o acesso à cultura e ao lazer, que é o carnaval, que é uma festa que representa tanto o povo de Recife. A festa durou mais de três horas e a alegria parecia não ter fim.